Bem pessoal, aqui a gente tem o Asya Corel i5, eu vou mostrar a configuração pra vocês Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD e testar ele na bateria E lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia Uma vez que o produto é usado e todos são vendidos com a bateria funcionando Então vamos lá dar uma olhadinha Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, 64 bits Processador Intel Corel i5-2450M, 2ª geração, 2.5 4GB de memória Deixa eu ver o volume, vou deixar aqui no máximo Aqui a gente tem todos os drives funcionando O gerenciador também está normal O HD dele é de 500GB Com gravador de DVD Ele tem câmera embutida A câmera dele aqui, câmera, microfone Tudo normal A bateria dele está aqui Também está funcionando normal E agora vamos dar uma olhada na internet Agora eu vou estar mostrando o visual pra vocês Então o aparelho está bem conservado Aqui a parte interna dele Aqui a parte externa Tem umas marcas aqui pequenas, não é risco Aqui a gente tem o DVD Duas USB Na frente leitor de cartão de memória Fone de ouvido E aqui a gente tem mais um USB HDMI Rede VGA E a fonte Então o modelo do aparelho está aqui Com o ano também 2011 Para 2012 Final Então vou deixar a descrição do produto Qualquer coisa é só vocês entrarem em contato Obrigado por enquanto Até a próxima Tchau Tchau Tchau